Música 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 Criatura Você ta ai? Ela ta aparecendo, parece a mãozinha dela ali Criatura Oh rapaz, ta ai moço E ai criatura, ta tranquilo? Conta as coisas ai Curtiu a casa nova? Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Aqui ta falando O Pinguim, Caçador de Lendas e também Jog, essas coisas de todo mundo Caçador de Jog? É isso ai também Gente, o que é o seguinte, quem viu meu vídeo anterior Ta ligado que eu vim aqui a noite Confira como a Criatura tava E ela pediu ajuda pra mim E eu conversei com o Rodolfo, tu ta comigo aqui, ah o nojento ta aqui comigo É nóis galera Então pessoal, a gente pensou em levar ela Pra levar embora, entendeu? Então a gente vai conversar com ela Rodolfo vai fazer umas perguntas Pra ver se ela vai querer aceitar morar com a gente E se aventurar Não vai levar pra qualquer canto aí Mas... Isso da ajuda de vocês, já deixa o seu like, inscreve no canal, segue o Instagram Tá dentro de decisão do vídeo E ai, o que você acha Rodolfo? Será que vai dar bom? Vai levar criatura? E é isso ai galera, vai ficar em casa Por que tu fazendo isso? Muita gente comentou que a gente tava maltratando a criatura Não é maltratando, a gente tava com medo Reagindo como se fosse um preso Alguma coisa assim Até ganhar confiança Não, tá demonstrando confiança agora Então tomar que a criatura não dê mancada Que a gente não ataca a gente Ninguém da rua nem da família E sem enrolação, bora lá mostrar pra vocês essa criatura, beleza? Bora lá Nós tivemos ideias diferentes, né Pinguim? Isso ai véi As ideias são o que? Rapaziada, nós vamos convidar a criatura pra explorar o mundo Né Pinguim? É aventurar, né? Aventurar com a gente Chegou a hora rapaziada A gente tá mudando nossos vídeos A gente vai continuar com lendas Que nem o povo tava vendo ai Ah, tu tá maltratando a criatura Não gente, a gente tá tentando ganhar confiança da criatura Isso Eu acho que tá na hora da gente arriscar É Levar a criatura pra todo lugar com a gente Né não Pinguim? O que você acha? Vai ser uma aventura Vamos ver véi Vamos ver O foda não é longeente Que a gente já costuma ver a criatura Mas e o público Que vai ver na rua E pode visitar as pessoas É não, vamos levar pra todo lugar mano Vai imitar Então vocês galera Que querem vídeo diferente com a criatura mano Vai vir vídeo pesado Então fica ai no vídeo mano Fica no vídeo Vamos lá ver Aí rapaz Se não ela vai comer tudo esses boi Olha ai Isso ai mano Vamos tirar ela daqui Botando de carro Eu vou te levar embora Vou te levar embora E vou vir buscar aqui alguns depois É Tô aqui no dentista ainda Dentista? Um acidente Arrumi a... Mexeu um pouco no dente Você pergunta pra ela lá assim moça Ô dentista Doutora Ultimamente eu ando com um tuba Ah vai cagar seu nome Jardão Eu escovo o dente Não sou você Dente amarelo Dente amarelo O meu tá branco e o seu Ah seu puto Olha lá Vai te laxar pai Branco e nada Amarelo É diferente Você tem que fazer um crameamento Uma crameamento Uma crameamento Uma laser ai ó Uma crameamento É pelo menos eu não Eu não precisei usar aparelho Dente torco Eu não usei aparelho Seu banguelo Banguelo sem dente Vai te despedir da criatura Não Eu vou te levar embora Ô criatura nojento Que isso? Que susto? Ô criatura nojento Vou tá vazando ai beleza? Daqui a pouco eu vou vir te buscar Beleza? Mais uma coisa eu falo Ela fica na minha casa ou na sua casa? Nas duas? Ah é na sua É isso ai Você acutica a gente Não vai pescar Não vai cacete a quatro ai Demorou? Mas não pode atacar ninguém Tá nojento Ó é essa ai Ela fala beleza Como que ela faz? Pode atacar ninguém Tá nojento Ó é essa ai Ela fala beleza Como que ela faz? Sei lá mano Nem eu faço isso? A criatura tá ficando na vibe Tá ligado? Tá entrando na vibe pai Esquece É ó Vamos ver se ela faz assim Esquece Esquece Tá estourado Meu Deus do céu Essa criatura ai vai ser mano Vai ser tipo Vai ser daqui Ô criatura nojento Ô nojento Vai toca comigo aqui então Isso aqui é É o comprimento do bonde Então vai vamos ver Vamos ver Fecha ai Assim Devagarzinho nojento E vai assim ó Erru Vambora Igual do Falou criatura Daqui a pouco nem volta ai Demorou pai? É nóis Vamos juntos? Se cuida ai hein Vai pai Mano Tua criatura aqui vai ser pica mano Ó a vara aqui ó Pra você ai ó Pra você Agora Pra atacar você você dá uma varada Dá uma varada no pinguim Sai fora Já vai mesmo? Sai fora Já vai mesmo? Sai fora rapaz No próximo vídeo Porque eu to conseguindo E corretar doendo Por isso que eu vou sair Tamo junto Deixa seu like hein É nóis Tchau 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 Tchau